Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ele falou uma parada que eu lembro que na época eu sempre fui muito fissurado em luta e eu assistia muito o Pride. Na época a internet era discada e a gente, pra baixar uma luta, demorava um dia uma luta baixando lá num programa na internet. O pessoal alugava a fita na VHS, né? Fita, era muita doideira. Pra gravar. Não, e também tinha, na lojadora tinha o evento, né? E aí, cara, eu queria que você falasse também da sua experiência com o Pride. Porque, tipo assim, eu acho que hoje em dia a molecada não deve nem saber o que é o Pride. A molecada geração nova. Explicar o que era o Pride. E pra mim era o Vanderlei, era o Pride ali. Bata louco. Antes de começar o Vanderlei falar, dar essa resposta, eu já vi o Vanderlei no Japão. E algumas vezes ele não pude andar. Nosso, ele não anda no Japão. Até hoje, se ele vai, ele não anda. E o mais legal que eu vi foi que uma, várias vezes, né, Vandir, das grávidas pedirem, por favor, com todo aquele respeito, botar a mão na barriga pra abençoar o bebê. A japonesa? Aham. Várias vezes ele vai falar. A japonesa é todo, tipo, sistemático do toque, né? Isso. Fala, Vandir, isso aí, dessa situação aí, Vandir. Um abraço. Tem, tem, tem. O lutador lá é super bem tratado, respeitado, né? Até quando você sai no meio do povo assim, eles pegam você assim, passam a mão em você. Fazendo um respeito, um respeito super elevado, assim, pra, pra gente, né? E o Pride foi um evento épico, né? Porque o, o evento em si era um evento que foi pra vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Teve um recorde uma vez, acho que foi cem mil, não foi? Foi cem mil pessoas, foi num estádio de futebol. Ah, tá louco. E o, e o organizador do evento, ele fazia shows pra, tipo, a Broadway lá do Japão. Então, ele fazia luz, som. Então, né, uma época que nem, nem existia laser, ele já tinha laser, já tinha... Um espetáculo. Um espetáculo, né? Então, e a gente entrava nessa, 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 nesse clima, ele vai, vai jogando emoção, começando, tam, 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 a música vai levantando, então, isso dá um, dá um nervosismo no cara, né? Se você, você que vai entrar pra lutar ali, imagina um ringue no meio de um, de uma arena onde tem cinquenta mil pessoas. Nossa. Mas o mais diferente é que o pessoal no Japão fica quieto, começa a lutar, fica todo mundo que faz... Oh! É o máximo. Não tem vaia. Não tem vaia. Eles não aplaudiam, né? Eles respeitam muito, é muito... Não tem um... Uh! Vai morrer! É, o vai morrer Brasil, ele é foda, né, meu? Mas no Japão é assim, nos Estados Unidos, até aqui, todo mundo inteiro, todo mundo às vezes vaia. E às vezes não é porque tu não quer ganhar ou nocautear o cara, porque não tá dando, não dá, às vezes tu não, 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 não casou o jogo, o que mais, o que a gente mais quer nocautear é o finalizar. E rápido, né? E rápido, claro! Mas às vezes não dá, porque o cara é bom também, então fica aquela luta, às vezes a luta não fica tão boa. E outra, tem tática também, né? Claro, nossa, e o japonês, eu nunca vi, eu lutei também, eu lutei sete, foi doze vezes pro Japão, o André já foi oitenta vezes pro Japão, oitenta, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E ele tinha na época da Varing, ele tinha aquele... Mas aquilo se fosse perto. Nossa, ele tinha aquele, o André tinha aquele, era Diamond, não, aquele de mais de um milhão de milhas, levava todo mundo, até o cachorro levou, né? Caralho, é muito foda isso, né? É muito, vai, o Japão. Isso é muito louco, né? A gente imaginar, óbvio, né, vocês aqui no Brasil também são referências, mas imagina que do outro lado do mundo, você chega, tipo, é ovacionado, tipo, posso te tocar, toca na barriga da minha mulher, por favor, toca que abençoe o meu bebê. Caralho, isso é muito louco, né? E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais, convide seus amigos.